O que é que está tudo? Está tudo. Vocês depois evitem a passo e de que isto está a captar tudo. Este é o teu pai. Ah, então era o meu pai. Estava a ouvir estes passos. Boa noite. É o meu pai, este é o Rodrigo, é um artista internacional que conhece. Estes aqui é a Fieses. É a minha erva do Rodrigo, e pronto, é meu pai. Meu pai vem do rancho, olha. Se me perguntarem se eu ganhei algum dinheiro com isso, não, zero. Só perdi. Se me perguntarem se eu estou satisfeito por ter perdido dinheiro ou não ter ganhado nenhum a fazer o que faço, estou muito satisfeito, porque é o que eu amo, e a arte não precisa de dinheiro para ser feita. Ela precisa de vontade, só. O Country Playground é um projeto que nasceu em meados de 2008, acho eu, e consegui até gravar algumas canções, mas deixei isso tudo engavetado e nunca mais voltei a trabalhar com isso. E agora, pouco tempo atrás, é que comecei a olhar esse projeto com outros olhos e comecei a escrever de novo, comecei a dar sentido às canções. tem esse universo country, eu gosto muito, esse universo folk, blues, viola, que me fascina, e é isso, Country Playground, volume 1. Minha vida musical e como artista, posso me considerar um artista, porque anda a fazer coisas por aí, e tenho trabalhado arduamente com o novo disco de Born on Lion, tenho trabalhado também em umas cenas de solo, com o Rodrigo Cavalieri e as Folhas Secas, que é cantado em português, e piano e voz. Tenho também escrito algumas coisas, terminei o meu primeiro conto poético, que é um conto pequenino, chamado A Vida e a Morte de um Par de Sapatos, que entretanto sai com uma edição de autora, se calhar, porque o negócio está difícil, coisas não estão fáceis. Tenho o Country Playground, que é um projeto que está em andamento, que é um projeto que eu comecei em 2008, que é esse projeto, e vou continuar, provavelmente em meados de março de 2014, vou gravar essas canções. Se for ver um balanço geral dessa minha carreira musical, eu acho que em 10 anos, consegui fazer bastante coisa, consegui também, se calhar, subir alguns degraus dessa escada do artista. Eu acho que não, eu acho que eu escrevo, geralmente escrevo conforme a minha, o meu toque. parece que de vez em quando, eu nunca parei para escrever, olha, hoje vou escrever sobre isso, ou vou falar disso, ou daquilo, sempre procurei deixar esse tipo de inspiração aparecer. Consigo me policiar um bocadinho em questão de, olha, vou trabalhar um bocado nisso, naquilo, em determinado horário do meu dia, vou trabalhar um bocado nessas letras, aí, mas, deixo, deixo me levar pelo vento. e eu tenho, sempre que eu bebo um bom copo de uísque, as coisas acontecem mais facilmente para mim. a noite também é uma aliada, a noite também é minha amiga em questão de escrever coisas, criar coisas. e também quando vem a inspiração, também às vezes sempre ando com um bloco ou alguma coisa e de repente vem uma frase ou vem uma cena, gravo no telemóvel, coisa rápida, eu escrevo uma frase e guardo e às vezes já me aconteceu de passar um ano e depois desse um ano eu pegar o Joaquim e olhar, olha, isso daqui que eu escrevi e vou terminar. Ah, porque era isso, porque eu realmente consegui entender na altura o que era, o porquê daqui. Sim, she is the one to set me free she is the queen she is the desert she is the sun É, então, Está satisfeito? É só